Beleza, vamos em frente, Carlos Veras. Cronômetro acionado, a bola rola! Você tá curtindo ao vivo o momento de decisão da Libertadores da América. Beijinha com a bola. Procurou alguém na área, lá vem cruzamento, a bola passa na frente da pequena área e vai embora. O Internacional vai ter tiro de meta. Uma bola na fogueira por ali. Dividiu Jefferson e ganhou lá pela esquerda. Lisandro Lopes tentou o passe na entrada da área. Nilmar ajeitou e é chegando pra finalizar o Arangues. Foi mais esperto, o Rios meteu pra fora. Vamos ver se o quadratário. Roubada de bola do Arevalo, o Rios, boa, a bola pro Sobis, botou na frente. Pra cima dele o Juan, perdeu o ângulo. Olhou pro meio da grande área, bateu pra trás, chegou aqui. E a bola não saiu. Saiu não. Ela quicou dentro da linha e voltou. Tá pro lado direito, para o Jürgen Dan. Encarando ali o Jefferson, tenta o cruzamento, bola na linha de fundo, lá vem bola, chegou o Gignac. GOOOOOOOL do Tigres. O francês, o francês, Gignac de cabeça, grandalhão, fortão. Cruzamento veio alto, ele foi lá pra cabecear, ganhar na força. O Tigres abre o placar aqui em Monterrey na marca de 18 minutos do primeiro tempo. Explode o vulcão. Aí a chegada do Dan, o cruzamento, a bola vai saindo, né, em relação ao goleiro. O Arevalo Rios divide na primeira bola, mas chega de trás o Gignac, pra de cabeça meter a bola pra dentro do gol. Sai na frente o Tigres. 1 a 0. Eu achei falta do Arevalo Rios no Willian. Ele joga o corpo no Willian, tira o Willian na jogada e a bola sobra pra cabeçada fatal do Gignac. Eu teria marcado falta do Arevalo Rios no Willian. Tenta lançar lá pra entrada da área, dominou, Nilmar girou, Rivas. Tava atento. Tenta de novo por trás da zaga pro Aquino, a posição é legal. Chegou pro cruzamento, bola muito forte, vai passando lá do outro lado, Jürgen Dan. Toma de novo o cruzamento, Gignac! Pessoal lá na França costuma dizer, qu'est-le-but-ter, qu'est-le-but-ter. Que beleza em França. Tirou mal ali o Dan. A sobra é do Arangues. Vai tentar? Arangues sentou de longe para a defesa do goleiro Guzman. De novo o D'Alessandro. Busca o Valdívio ali pelo meio, girou bem o corpo, vinha batido. E da defesaça do goleiro Guzman. O goleirão conseguiu defender ali em dois tempos antes que o Nilmar chegasse. Olha o Jefferson tocando contra o gol! Gol! Do Tigres! Muito obrigado ao diretor aqui da TV Mexicana que conseguiu perder o gol. Tava com o replay no ar. Numa bola que foi cruzada ali para a entrada da área. E o Jefferson tentou tirar e jogou para dentro do próprio gol do Internacional. 40 minutos. Vamos chegar a 41. Jefferson desolado. 2x0 para o Tigres. Pessoal do Inter ali do banco tenta animar, né? Tenta botar fogo no time. Veja de novo. A tentativa do lançamento. Ele vai tentar o corte. Pega mal de pé esquerdo. Joga contra o próprio... Era uma bola para rebater de direita, né? Ele ficou inseguro para ir de direita. Olha só. Tocou o pé esquerdo na bola. E matou o goleiro Alisson. 2x0. O ledger era tudo que o Inter não precisava. Tomar o segundo. E ainda mais nessa situação aí, ó. Exatamente. Terrível, né? Matou o Alisson. Ele ficou inseguro com a sombra do Dan que corria atrás dele. Ele está inseguro o jogo inteiro. Até para fazer um toque lateral, o Jefferson demonstra insegurança. Está sem confiança no jogo. Ameaça o Torres, mas é o Juninho que vem. Sai a batida. Nas costas do William. Vai para o mano a mano. Lindo o corte. Foi para a linha de fundo. Bateu mais uma finta. Foi para o chão. É pênalti. Pênalti para o Tigres. William em cima de Javier Aquino aos 4 minutos de jogo no segundo tempo. Veja de novo. Cortou uma vez. Passou lotado o William. Aí deixou a perna esquerda. Está autorizado. Lá vem ele para a perna direita. A batida. Pegou o Alisson. Pegou o Alisson. Evita o terceiro gol do Tigres. Rafael Sobbs na cobrança. Meio que telegrafou, né? Também. O Dourado. Bola tocada mais atrás. Sobrou para o Rios. Tentou com o Sobbs. A devolução não chega. Sobbs agora toca para o Dan. Foi para a linha de fundo. Bateu para trás. O toque. Gol do Tigres. Arévalo Rios. O uruguaio na marca de 11 minutos. Festa do torcedor mexicano. Explode o vulcão amarelo que é o estádio universitário. Tapinhas na careca do Rios. O Tigres faz 3 a 0 para cima do Internacional. Veja de novo o lance. O Rafael Sobbs tenta a primeira. Ela volta. Toca para o Jürgen Dan. Ele vai para cima do Jefferson. Chega no fundo. Tem tempo para cruzar. E aí o Rios estava sozinho na linha da pequena área. Para mergulhar e fazer o terceiro gol do jogo. Lédio Carmona. A defesa do Inter. Perdidinha. Ninguém marcando ninguém. Uma tragédia. A jogada começou com o Arévalo Rios recebendo a bola na meia lua. A gente está vendo agora a repetição da cabeçada fatal do Arévalo Rios. Ele recebe a bola na meia lua. Totalmente livre. Com absoluta liberdade. Faz o passo para o Sobbs. O Sobbs ainda divide a bola. William prefere cruzar para a grande área. Tocou de cabeça o Hernando. Olha o Sacha. Defendeu o goleiro. Guzmão opera um pequeno milagre. Rola para trás. Chega de trás o Pissarro sem marcação. Arrisca para o gol. Alisson. Turmentando o William todo momento por ali. Vai de novo para cima. Já passou. Traz para o pé direito. Arriscou e meteu para fora. Está aí o Jürgen Dahn. Tocou a frente. A passagem ali do Sobbs. Ganhou a dividida com o Juan. Rolou para trás. É Gignac. Que furada espetacular. A bola sobra para o Alisson. Vai bater a falta aqui pelo lado esquerdo. Bola ali para o Alessandro. Voltou no Alex. Cabe o tiro. Perna à esquerda batida. A bola subiu demais. Chegando lá pela esquerda o Tigres. Está aí o Sobbs. Alisson. Tentou inverter o lado para o Gignac. De primeira. Espalma. Alisson. Voltou para o Sobbs. Lá no fundo. Recuou. Alvarez. Tentou fazer o lance. Passou no meio de dois. Grande jogada. Alisson de novo. Olha o lançamento do Alex para o Sacha na grande área. Bateu cruzado. Tome no toque. Gol do Internacional. Lisandro Lopes. Na marca dos 43 minutos. Diminui para o Internacional. 3 a 1 para a equipe do Tigres. Internacional neste momento está a um gol da classificação. Você está revendo aí na jogada do Sacha pela esquerda. O Lopes antecipou a marcação ali do Rivas. E empurrou para dentro do gol. Lédio Carmona. Na função que ele sabe fazer. Definir a jogada. Finalizar. Jogar dentro da área. Coisa que ele fez muito pouco nesse jogo. Agora no papel dele. Ele acabou fazendo o gol. E o Inter agora ganha mais uma chance. Pode fazer um gol. E aí conseguir um milagre. Operar um milagre. Estava praticamente morto em campo. Cruz Azul em 2001. Guadalajara em 2010. E agora o Tigres em 2015. Está na final da Libertadores da América. Com o comando do brasileiro Ricardo Tuca Ferretti. O Tigres avança.